Olá pessoal, vou falar um pouco hoje sobre a comunidade do ecossistema de Erlang, que como todos sabem, inclui Erlang, Elixir, Glyn, LFI e outras linguagens. Quer dizer, eu falei que todo mundo sabe, mas não é verdade. Tem muita gente que trabalha somente com Elixir, às vezes conhece um pouco o Erlang, deve estar sabendo da Glyn, que é a mais nova aí da comunidade que está se destacando, chegou agora na versão 1.0, provavelmente muita gente não conhece LFI, Luerl e outras linguagens interessantes que tem na comunidade, mas de fato as principais são Elixir e Erlang. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR e coordenador e apresentador do podcast Elixir em Foco. Minha página está em adolfo-nt.github.io e eu estou lá no twitterx como arroba adolfo-nt. Conferências. Então, eu pensei o seguinte, se eu for fazer uma apresentação sobre tudo que tem na comunidade, eu vou passar horas e horas aqui falando, então é melhor falar somente sobre um assunto nesse vídeo. Quem sabe, se esse vídeo tiver pessoas realmente interessadas, que assistam, que comentem, que compartilhem, então talvez eu fale sobre outros temas. Eu vou falar sobre conferências, sobre eventos. Eu coloquei uma ordem aqui que não é bem uma ordem muito lógica, talvez eu apresentando eu pense depois numa ordem mais lógica, mas é uma ordem que eu resolvi colocar aqui. Então, a primeira conferência sobre a qual eu vou falar aqui é a CodeBeam America. Eu até estive na CodeBeam America 2022, apresentei um trabalho que, na verdade, quem apresentou 90% do trabalho foi o meu aluno Lucas Tavano, mas o vídeo está no YouTube. Então, é uma conferência que quase todo ano acontece lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, esse ano eles decidiram não fazer, porque foi assim, em 2022 eles fizeram no finalzinho do ano, porque questão de pandemia, eles queriam que fosse presencial, então eles fizeram no finalzinho do ano. Vejam aqui que eles fizeram duas, eu acho que virtuais, em 2021. Essa aqui de 2020 foi interessantíssima, porque foi já assim, já estavam começando as restrições da pandemia, mas teve gente que disse, ah, não vou por causa da pandemia, teve gente que foi, então ela foi presencial, mas teve uma transmissão online bem fraquinha. Essa 2022 já foi numa época da organizadora desse evento, que é a CodeSync, que é ligada à empresa Erlang Solutions, eles fazem uma transmissão virtual muito boa, então você não pode viajar, é muito caro viajar para os Estados Unidos, ainda mais lá na região da Califórnia, que é onde, ó, esse SF aqui é de São Francisco, que é onde geralmente acontece a CodeBeam em São Francisco. Eu acho que eu quase fui no, nesse 2019, eu tive, na verdade, eu não tive o trabalho aceito, mas eles disseram assim, ó, você vem, se você vier, a gente te chama para alguma coisa. Disseram, ah, não tenho como pagar minha ida, não, deixa para lá. E aí, olha, eles falam aqui que de 2019 a 2017, eles fizeram um evento chamado Erlang e Elixifactory. Quer dizer, eu não sei a partir de que momento foi, mas assim, quem me segue aqui sabe que Erlang foi criada em 2011, mas em 2012 é que realmente teve a primeira versão que o Valin considerou, assim, considerou, assim, boa mesmo. Então, aos poucos, Elixir foi ganhando o papel de ser a principal linguagem do ecossistema de Erlang. Então, estou falando do ecossistema de Erlang, que são as linguagens que rodam na máquina virtual de Erlang, Erlang, que é a Bin. Por isso, até que o nome Code Bin, é o nome... E, de novo, tem um pouco de complexidade aí nisso, mas eu vou simplificar dizendo que a Bin é a máquina virtual de Erlang. Até depois vocês podem assistir a palestra do Pedro Castilho, lá na Elixir Fortaleza, tá? No canal do YouTube do Elixir em Foco. Então, assim, em algum momento, a conferência se chamava Erlang Factory, e depois passou a se chamar Erlang e Elixir Factory, destacando que Elixir estava ganhando espaço. Então, como eu disse, é uma conferência que permite participação online e, claro, presencial. Essa aqui foi de 2022. Dois dias, duas trilhas. Que é uma coisa que já é meio chata, né? Duas trilhas, você tem que escolher entre um e outro. Por outro lado, permite que mais pessoas apresentem. Essa aqui é a Code Bin Europe, que acontece quase todo ano na Europa. Ela já se chamou... Você vê lá no site da conferência que ela já se chamou Erlang User Conference. E também, por um tempo, ela era só Code Bin Stockholm. Só que agora eles têm uma Code Bin Light em Stockholm, todo ano. Não sei se vai ser todo ano, mas aconteceu nos últimos dois anos. E eu acho que a Code Bin Europe desse ano... Ah, tá escrito aqui, ó. 14 a 15 de outubro, vai ser em Berlim e virtual. Claro, virtual para quem vai assistir. Para quem vai apresentar, eles não gostam. Eu acho que com razão de ter palestrantes virtuais. Então, se não me engano, neste exato momento que estou gravando, 15 de maio, eles estão com o Call for Speakers, a chamada para palestrantes, aberta. Então, se você tem alguma coisa que você queira apresentar na Code Bin Europe e pode estar em Berlim nesses dias aí, esse é o momento. Então, veja aqui, 14 e 15 é a conferência, aí tem uns treinamentos que são pagos à parte, nos dias 16 e 17 de outubro. E também, olha, tanto esse aqui quanto esse aqui, até vocês veem pelo visual, é a mesma empresa que organiza, ligada a Erlang Solutions. Esse aqui, esse é o meio que o estranho da jogada aqui, porque o Erlang Workshop, apesar dele acontecer desde 2001, ele não é um evento para pessoas desenvolvedoras, ele é um evento acadêmico. Geralmente, para você participar, você tem que enviar um artigo científico, pessoas desenvolvedoras podem enviar artigos científicos, claro. Eu já entrevistei, por exemplo, está aqui nesse canal o Brujo Benavides, que ele escreveu um artigo científico, enviou para uma Erlang Workshop, foi aceito, ele apresentou. E, mas é isso, a princípio tem que ser um artigo científico, porque senão eu não sei nem em que ano vai ser, ou em que ano, em que cidade vai ser esse aqui. Eu não estou nem contando com a possibilidade de eu ir apresentar, a gente até, eu me juntei com um colega, a gente escreveu um artigo, vai ser aceito ou não, eles não sabem, mas dificilmente, se alguém for, quem vai é ele, né, que ele é o autor principal. Eu entrevistei aqui no meu canal em inglês, o Kiko Fernandes Reyes, que é o do comitê organizador. Então, é um evento, 23º, já está na 23ª edição, e ele faz parte de uma conferência maior, que é a International Conference on Functional Programming, Então, é a Conferência Internacional de Programação Funcional, e, então, ele é um dia, dentro de um evento de, sei lá, 5, 6, 7 dias. Evento mais acadêmico, não tem transmissão online, eu acho que você não pode apresentar online. Ah, uma coisa que é diferente é que, já de uns anos para cá, eles fizeram essa chamada para Lightning Talks. Então, aí sim, você, sendo uma pessoa desenvolvedora, você não precisa escrever um artigo acadêmico, você pode escrever um resuminho de alguma coisa interessante que você queira apresentar. Se eles acharem que vale a pena, eles abrem um espaço para você fazer uma Lightning Talk, que é uma apresentação, acho que, no máximo, 15 minutos. Code Bean América. É, eu estou vendo aqui que eu errei, errei aqui, mas tudo bem, eu não vou, não vou regravar esse vídeo, não. Aqui, onde está escrito Code Bean América, devia estar escrito Elixir Conf. Elixir Conf, eu acho que ela foi a primeira conferência, com foco principal em Elixir. Então, eu falei lá da Code Bean, Erlang Factory, etc. Essas aí, em algum momento, incluíram Elixir, mas a primeira que disse, ó, o tópico principal em Elixir foi a Elixir Conf. Você vê aqui que ela tem uma marca registrada, então você não pode sair por aí, ah, vou fazer um Elixir Conf aqui no Brasil. Não, não pode, sem autorização deles, não pode. Se você pedir, talvez, até possa. Talvez, mediante algum pagamento. Então, em 2024, vai ser agora no final de agosto, acho que geralmente acontece no final de agosto, então já vai para a 11ª edição, né, se é desde 2014, 10 anos, 11ª edição, 27 a 30 de agosto, em Orlando, Flórida. No Renascense, Orlando. Eu não tenho certeza se já passou o prazo para você submeter palestras. Eu acho que sim, mas veja, são 3 trilhas. Se a gente fica em dúvida com 2 trilhas, imagina com 3 trilhas. E 3 dias, mas eu não sei se um desses dias aqui é para... É para treinamentos. Não sei, teria que olhar lá a programação. Assim como as outras anteriores, quer dizer, essa aqui, Code Me America, Code Me Europe, essa aqui não, mas a Elixir Conf, as várias palestras desses eventos aí, elas ficam disponíveis no YouTube após dias ou meses. Se não me engano, ontem ficou disponível uma palestra do José Valim na Elixir Conf, que eu acho que é a próxima que vai aparecer. Essa aqui, Elixir Conf EU, né, Europe, que é todo ano na Europa. Ih, errei de novo aqui, ó, final de agosto? Não, ó, foi em abril. E ela ocorre desde 2015. Isso aqui é a culpa de eu ter copiado e colado, né? Copiei e colei. Então, desde 2015, ó, foi em Cracóvia, Berlim, Barcelona, Varsóvia, Praga, virtuais aqui, duas virtuais em 2020 por causa da pandemia, Varsóvia, essa aqui já bem ainda com restrições do... Eu lembro, foi bem pequenininha por causa de restrições da pandemia. Londres, 2022, comemoração dos 10 anos de Elixir, Lisboa, 2023, Lisboa de novo, 2024. E veja aqui, Lisboa e virtual. Você pode assistir de forma virtual. Então, é uma oportunidade. Não é barato, mas você pode participar, pode assistir ao vivo as palestras. E se você não conseguir assistir ao vivo, eles liberam a gravação alguns minutos depois. E vamos falar um pouco, antes de eu falar dos últimos slides, falar sobre esse evento presencial que vai acontecer agora, em 25 e 26 de maio de 2024, em São Paulo. Então, a gente vai gravar, não sei, não dá pra garantir. Eu faço parte da organização, mas eu não sou o principal organizador. O principal organizador é o Jean Lima. Mas, enfim, eu vou passar mais uma informação aqui, que é o site, chama elixirdace.com. Deixa eu clicar aqui pra gente ver ao vivo. Aqui você garante o seu ingresso. E a gente tem o cupom Elixir em Foco. Olha aqui a localização, ótima localização, perto do parque Ibirapuera. Já aparecem aqui uns hotéis, lofts, etc. E com o cupom Elixir em Foco, tudo junto, tudo em maiúscula, você consegue 15% de desconto. Outras conferências eventuais ou que estão em pausa. Então, por exemplo, a gente teve uma conferência maravilhosa aqui no Brasil, a Elixir Brasil, primeiro em 2018, foi uma conferência de um dia só. Depois, em 2019, foram dois dias lá na sede do Nubank. Foi maravilhosa. Dificilmente a gente vai ter uma tão boa ou melhor que essa de 2019 aqui no Brasil. Infelizmente, as palestras não foram gravadas, mas, felizmente, eu estava lá pra participar. Tinha música ao vivo, tinha coffee break totalmente vegetariano. Fantástico. Em 2020 e 2021, aconteceu também a Elixir Brasil, só que de forma online. Todos os vídeos estão no YouTube, né? Na verdade, ela aconteceu online no YouTube, então era gratuito pra todo mundo. Em 2020 e 2021, em 2022, aconteceu a Codebeam Brasil. O pessoal lá da empresa Stone foi quem tocou. Eles pararam de investir nisso, então não aconteceu de novo em 2023. Não acho que vai acontecer de novo em 2024. Não sei se alguém souber de novidades, me fale. Em 2023, eu organizei, aí eu fui o principal organizador dessa conferência, mas com a ajuda de bastante gente, como o Joel Jucá lá, o pessoal do Eloque Ceará, o Hermínio Torres. Então, bastante gente. Tem um episódio lá no podcast Elixir em Foco, só a gente fazendo uma retrospectiva da Elixir Fortaleza. Foi um evento presencial, então, vejam, até hoje no Brasil a gente só teve três conferências presenciais de Elixir. Elixir Brasil 2018, Elixir Brasil 2019, Elixir Fortaleza 2023. Então, agora Elixir Days 2024 vai ser a quarta. Quem sabe, a partir em diante, Elixir Days se firma como a conferência presencial de Elixir no Brasil. Um evento também que acontece de vez em quando, aqui e ali, dependendo de uma série de fatores, são as Cold Bean Light. Essa semana mesmo aconteceu a Cold Bean Light em Estocolmo. Então, geralmente, quando fala Light é porque é um dia só. Aconteceu a Cold Bean Light em Estocolmo. E aconteceu em Acorunha em 2022, eu estava lá. E ia acontecer de novo agora em 2024, mas não deu, por umas questões lá que não cabe aqui discutir, mas isso é coisa boba lá em relação à cidade mesmo. Já aconteceu, acho que, em Londres. Eu esqueci de falar aqui, mas teria que ter lembrado o que aconteceu. Eu acho, pior que eu não lembro, se era Cold Bean México ou Cold Bean Cidade do México, Elixir Conf México. Mas o pessoal do México é maravilhoso, então, o que quer que se faça lá, deve ser bem legal. Infelizmente, eu não pude participar. Aconteceu de forma virtual, Elixir Conf África. Então, o pessoal da África, se não me engano, acho que por ser na África, o rapaz lá, esqueci o nome, Jim Friese. Jim Friese, que é o organizador, o criador da Elixir Conf, ele liberou o nome Elixir Conf para o pessoal da África, ajudou a organizar. Então, aconteceu virtual em 2021, 2022, 2023, mas em 2024, que ia ser presencial, ia ter um safari no meio, não deu, então, tiveram que cancelar. Aconteceu também, eu acho que em 2019, ou em 2018, uma Elixir Conf LA, Latina América, presencial, acho que foi na Colômbia, não tenho certeza, mas o pessoal que organiza a Elixir Brasil, a Alda e o João Brito, estiveram lá. Ah, aconteceu também um evento no Uruguai, eu acho que é Elixir Conf UY, enfim, várias outras que não estão aqui, porque não se estabeleceram assim, olha, é algo que acontece todo ano, então, a gente não sabe se vai ter um Elixir Conf Uruguai em anos seguintes, talvez tenha, talvez a cada três anos aconteça, seria muito legal isso aí. Seria legal, na verdade, retomar essa Elixir Conf LA, Latina América, para acontecer cada ano em um país diferente também, mas, enfim, a gente sabe que as limitações, em geral, são por conta de dinheiro mesmo, né, de verba. Então, eu deixo aqui como mensagem final, gostaria de encontrar vocês que estão assistindo na elixirdays.com e nos escutem lá no Elixir em Foco, caso tenham curiosidade sobre vários outros aspectos da comunidade de Elixir. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.